Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Iluminado de hoje. Eu sou a Ju Varela, aquarelista e especialista em desbloqueio criativo. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Danúbia veio aqui contar pra gente um pouquinho sobre... Bom, ela é comediante e ela também é uma grande entusiasta de Astrologia. E ela veio aqui trazer um pouquinho dos seus conhecimentos, certo? Sim, oi Ju, prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, oi todo mundo. Boa, imagina, tô super feliz que ela tá aqui. Trazer um pouco de bom humor aí pra gente e um pouquinho de conteúdo de Astrologia num dia tão importante quanto hoje. Sim, o eclipse em Ares, Mercúrio ficando retrógrado, várias energias parando aí. Hoje que entra Mercúrio retrógrado... Gente, eu tava numa conversa no telefone. A hora que eu falava, a pessoa tava falando, não, você tá falando bem, eu falei, tô falando Ah, não, você tá falando bem, eu falei, ai Jesus, agora tá explicado. Uber não chama por nada. Começou a tragédia. Começou. Até quando que vai? Fica... Eu acho que ele... Eu tenho que pesquisar melhor, mas ele vai ficar pelo menos um mês o movimento de retrogradação e sombra. Ai, Deus. Tá bom. Muito tempo. Então, tá bom. Então, vamos meditar pra gente passar por Mercúrio retrógrado com um pouquinho mais de paciência e calma. Todas as vezes que a comunicação não fluir, toda vez que um eletrônico não funcionar, a gente respira, faz essa pequena meditação pra voltar pro eixo e seguir a nossa vida. Então, vamos lá. Já meditou? Ah, não sou muito adepta da prática, sou muito acelerada, mas... É. Mas vamos tentar. Seguindo o que você é. Eu sou a Ares. Eu ia falar Ares, eu ia perguntar a Ariana. Sou a Ares. Boa, fechou. Então, vamos lá. Vamos colocar, assim, eu falo pra gente colocar a coluna ereto, o peito aberto. Essa postura de meditação, ela é muito legal porque ela que traz pra gente autoconfiança mesmo, essa postura de peito aberto, de força pra encarar, né, o nosso futuro. Então, toda vez que a gente tá meio triste, meio assim, eu falo peito aberto, parece que dá uma abridinha. Então, a gente pode se colocar numa posição confortável, uma posição que a gente consiga se manter aí um pouquinho. E aí, a gente pode fechar o olho, meditar é sobre observar, meditar é sobre observar que a gente pensa, observar que a gente sente. E a gente vai inspirando profundo e completamente, respirando pela boca, todo o ar até acabar. respirando. Inspiramos profundamente até o topo da cabeça. E aí, a gente vai respirar. Respiramos pela boca. Uma vez mais, observando o ar. observando o ar que sai, a temperatura desse ar, a temperatura do ambiente ao nosso redor. E quando a gente vai observando ao nosso redor, observando o nosso corpo, observando a nossa pele, observando o contato do ar com a nossa pele. qual que é a temperatura do ar, qual que é o toque com a minha perna, o toque da roupa com a minha pele. E eu vou trazendo essa minha atenção para dentro, trazendo essa consciência para o centro do meu peito, do meu coração. imaginando um fio que sai do coração e sobe até o topo da cabeça, alinhando a minha coluna. E esse vivo vai subindo, como se ele chegasse lá no topo do céu. E de lá ele desce, passando por todo o meu corpo, alinhando todo o meu corpo com as minhas emoções, com as minhas ações. E esse fio condutor, ele vai descendo, passando pelo centro das minhas pernas e descendo até o centro da Terra. E eu vou sentindo esse alinhamento, observando o meu corpo, as minhas emoções e relaxando, soltando o controle, sem julgar os meus pensamentos, sem julgar as minhas emoções. Pouco a pouco eu vou voltando a observar o ambiente em que eu estou. Pouco a pouco eu vou voltando a me conectar com aqui e com agora. quando eu me sentir pronta, eu começo a me movimentar, abrir os olhos e voltar aqui para a Terra. Podemos voltar, abrir os olhinhos. Foi longe? Não, eu até fiquei bastante concentrada. Não, eu ouvi que você estava com a carinha de quem estava meditando mesmo. Porque às vezes é difícil de conectar, de concentrar. Às vezes em que eu tentei fazer em casa, é difícil se desprender dos pensamentos que chegam. Mas todas as vezes que eu fui orientada à meditação, sempre me falam, deixa os pensamentos passar por você e não se prende tanto neles, senão você vai ficar, como você disse, se julgando, julgando o que você está pensando e não vai focar. Então, não é que o pensamento não vai vir, ele vai vir, mas você deixa ele passar por você. Exatamente. Eu acho um super exercício de não julgamento também, sabe? Da gente se acolher, estou nessa fase. Tudo eu falo, ai não, tem que me acolher, a gente faz o nosso melhor, a gente está sempre tentando o nosso melhor, né? E eu acho que meditar traz isso para a gente sair do nosso auto julgamento, autocrítica, sabe? Eu geralmente tenho isso quando eu estou no palco. Quando eu estou no palco, é uma concentração de guerra, assim. Eu estou pensando no meu texto e pensando no que eu vou falar, mas tem uma vozinha lá no fundo que é o pensamento, o sabotador que fica, essa pessoa aqui da frente não está rindo do que você está falando. Essa pessoa aqui, não, não, não. Aí, você tem que calar essa voz aqui, você tem que aprender a calar essa voz julgadora, esse pensamento que vai querer te sabotar para você se concentrar realmente no que você tem que fazer. E no dia a dia é muito assim. E eu tenho Lua e Leão, né? E Lua e Leão é muito autocentrada, é muito assim... O que vocês estão pensando de mim? Vocês estão olhando para mim? Tem uma palavra até do inglês que é self-conscious, que é tipo... Sabe quando você chega em uma sala e você tem a impressão de que está todo mundo olhando para você? Você tem essa... Tipo, ah, sei lá, você chega num lugar e você tropeça. Aí você fica remoendo aquilo, ai meu Deus, todo mundo me viu tropeçar. Mas, tipo, alguém te viu tropeçar e fica, ah, ok. E segue a vida. Exato. Quando é o contrário que você entende, né? É, segue a vida. Ninguém vai ficar focando nisso. Mas a pessoa que é muito autocentrada, ela fica pensando o dia inteiro nisso. Ai, meu Deus, aquela hora, duas horas atrás me viram tropeçar. E agora? É, total. E eu estava meditando e eu falei, meu Deus, ela vai fazer piada com a meditação, que é ridículo, que eu sei que é engraçado. A gente sempre tem esses pensamentos, né? Mas me conta, você descobriu o seu dom para a comédia, para o humor, assim, com astrologia ou não? Não. Mas me ajuda muito. Bom, primeiro com a comédia. Eu comecei... Como criança, eu já tinha um senso de humor muito aguçado. Meu pai é um cara muito engraçado. Então, ele me dava muitos livros do Aritoledo para ler. Então, eu aprendi a ler muito cedo. Então, eu gostava de reproduzir as piadas que eu contava na escola. Mas nunca tinha pensado como profissão. Só quando eu cresci, que fui fazer artes cênicas, queria ser atriz. Aí vim para São Paulo e comecei a fazer stand-up. A astrologia, eu comecei, quando eu entrei na faculdade, como ferramenta de autoconhecimento. Então, faz mais ou menos uns 10 anos, 2012. Eu comecei a estudar para me autoconhecer, fui me identificando e fui aprofundando cada vez mais. Só que no Brasil não tem tanto material até tão aprofundado sobre algumas coisas. Tudo que eu estudo, inclusive estudo material em inglês do que de autores fora do Brasil. Porque aqui no Brasil ainda tem um material meio raso. Então, eu comecei a estudar a astrologia também para aprender inglês. Porque eram duas coisas que eu me interessava muito. E comecei a testar fazendo o mapa com as pessoas. Então, eu fazia o mapa dos colegas da faculdade. E hoje, na minha família, eu sou a guru. Todo mundo fala, olha meu mapa, como estão as previsões para o ano, o que vai rolar. Faço o mapa de revolução solar, mapa astral, mapa de sinastria. Faço de todo mundo. Ai, de sinastria é bom também. E a astrologia me ajuda muito com a ansiedade. Porque é uma linha do tempo, né? Quando você vai fazer as previsões, você consegue ter uma projeção do que vai acontecer para você nesse ano ou nos próximos anos. Então, é uma ferramenta muito para eu controlar essa minha ansiedade. Pensar, se tem alguma coisa dando errado, aí, tipo, para daqui dois, três, quatro meses eu vejo que tem um trânsito positivo. Isso me leva para um lugar de, tipo assim, é tudo ciclo, cíclico, é tudo passageiro. Quando você vê um ciclo desafiador, aí não gera mais ansiedade? Não, na verdade, eu me preparo, eu fico... Porque se você entende que é tudo muito cíclico, você entende que aquilo vai ser desafiador, mas vai te colocar em um lugar de... Você vai trabalhar naquela energia para você evoluir. É, então, não me deixa ansiosa no sentido de, nossa, está chegando esse dia. Não, eu deixo fluir. Mas, eu não sei, eu tenho mais essa tendência a focar nos trânsitos positivos. Que bom! Então, por exemplo, esse ano, o meu mapa de Revolução Solar, o Sol está na Casa 9. A Casa 9 é sobre publicidade, sobre publicação, aparecer na mídia. E é o ano que eu mais estou aparecendo na mídia. Então, tipo assim... Bateu muito, bateu muito. E desde o ano passado, eu já sabia. Eu pensei, meu, ano que vem é um ano que eu vou estar com bastante projeção midiática. Então, ano passado, é um ano que eu estava me preparando muito, escrevendo bastante material, testando bastante coisa. Eu falei, quando chegar esse trânsito, eu quero estar preparada. Eu quero ter o que mostrar. Então, é uma coisa que faz você pensar lá na frente também. Ai, que interessante! E como que a gente pode ensinar as pessoas a darem uma lida no mapa delas? Tá. Primeiro, ela tem que saber a data do nascimento, horário e cidade certinho. Colocar em qualquer software. Pode ser até no Astrolink. Eles são muito bons, Astrolink e Personare. Mas eu uso o Astro-Seek, que ele é mais exato, assim, pra interpretação. E, por exemplo, a gente tá com o seu aqui. O mapa, ele é dividido em 12 casas. Cada casa, ele vai significar uma área da sua vida. Então, você começa pelo seu ascendente. O regente do seu mapa vai ser o regente do seu ascendente. O que é regente? Eu nunca entendi isso. O planeta regente é como se fosse... As energias são divididas entre... As 12 energias regem as 12 casas. Então, a energia de Vênus rege Touro. A energia de Saturno rege Capricórnio. Então, cada casa tem um planeta regente. Ah, entendi. Então, o seu ascendente em Touro, o regente do seu mapa é Vênus. Então, toda a interpretação do seu mapa, a gente vai fazer a partir de Vênus, que tá em Aquário, em conjunção com Saturno. Então, o planeta mais importante do seu mapa é Vênus. Então, na sua personalidade, você vai transparecer uma pessoa mediadora. Vênus tem essa coisa das relações, de como você se relaciona. Então, você pode ser uma pessoa que quer pacificar, uma pessoa que as pessoas vão procurar pra resolver os problemas, pra ser mais diplomática. Vênus também rege beleza, rege estética. Então, você pode ser uma pessoa que tem um senso de moda, senso de estética, se preocupa bastante com aparência. As pessoas te enxergam... O ascendente, a primeira casa, é como você aparenta. A lente como as pessoas te enxergam. Então, as pessoas te enxergam como uma pessoa esteticamente bonita, uma pessoa agradável, que tem uma fala agradável, uma pessoa fácil de lidar. Então, assim... Vênus, pra você, no seu mapa, é o planeta mais importante. É o planeta que vai reger a sua personalidade. E aonde que fica Vênus no mapa? Ó, ali em cima, na casa 9, como você pode ver, ali tá em aquário. Bem ali em cima. Tá no topo do seu mapa, junto com Saturno. Tá. Uma coisa que as pessoas precisam entender, tipo, um fundamento básico, é que o mapa astral, ele é como se fosse um print do céu no momento que você nasceu. Então, a astrologia acredita que, antes de você nascer, você com a sua mãe, você era parte dela. E no momento em que você saiu dela, e você recebeu esse primeiro sopro de energia, essa primeira descarga energética, você meio que pegou um imprinte daquela energia que tava no céu e vai te reger pela vida inteira. Então, o mapa é como se fosse uma pista da nossa personalidade, das coisas que a gente vai viver na nossa vida. Então, por exemplo, no seu horário de nascimento, o seu ascendente, no horizonte, tava ascendendo o signo de touro. Então, você, o seu corpo físico, a sua personalidade, vai refletir as características de Vênus. A sua Vênus é em aquário, em conjunção com Saturno. Inclusive, eu tenho esse mesmo posicionamento, só que o meu em peixes. Eu tenho Vênus com Saturno em conjunção. As pessoas que têm esse posicionamento, geralmente, elas são chamadas de late bloomers, que são as pessoas que vão se desenvolver a partir dos 30 anos pra frente. Porque o retorno de Saturno, ele vem com 30 anos, né? Gente, é muito difícil o retorno de Saturno. Pra mim, foi o pior ano da minha vida. Até eu tava meditando ontem, eles falaram, para de falar que foi o pior ano da sua vida e se faz as pazes com esse ano. Mas, pra mim, foi muito difícil. Você já fez 30? Ainda não. Eu vou fazer em 2025, o meu Saturno em peixes. É, Saturno agora tá em aquário, então você tá vivendo o seu Saturno, o seu retorno de Saturno. Ainda tô vivendo. Ainda tá vivendo. É porque ele vai, ele retrograda, volta. Então, você vai viver durante todo esse período, essa fase de amadurecimento. E como o regente do seu mapa tá em conjunção com Saturno, Saturno é um dos planetas mais importantes pra você. Então, a partir dos seus 30 é onde você vai mais aflorar e descobrir mesmo as suas vocações, o seu chamado. Porque Saturno fala sobre isso, a nossa vocação, carreira, o que estrutura a gente, né? Então, pode ser que durante a adolescência, ou quando você era mais nova, você ainda não tinha um senso de direcionamento tão grande. Você foi se descobrindo conforme ficou mais velha. e uma coisa que também se desenvolve mais com pessoas que têm Vênus e Saturno é beleza física mesmo. A pessoa, quando é adolescente, às vezes não se sente tão bonita e quando vai ficando mais velha, a beleza vai refinando, o cuidado vai refinando. Comigo foi assim, eu tenho Vênus e Saturno. Eu era horrorosa pequenininha, muito feia mesmo. Quando eu era criança, adolescente, eu era muito desengonçada. Eu me olhava no espelho e não gostava da minha aparência. E eu vejo que conforme eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a me tratar com mais autocuidado, me amar mais, me cuidar mais. E isso transparece na beleza. Então, as pessoas sempre falam, nossa, você com 15 anos não era tão bonita quanto hoje. Então, a gente chama as pessoas de Vênus e Saturno de late bloomers. São pessoas que se desenvolvem depois dos 30, assim. Que a beleza aparece depois dos 30, a vocação aparece depois dos 30. Que legal isso! E isso vai se refinando cada vez mais, na verdade. E como que as pessoas podem ver isso em casa, por exemplo? Se elas têm isso no mapa. Tipo, o que apareceria ali? Um símbolo? Cada mapa é muito individual, assim. Então, Vênus e Saturno é uma conjunção rara. Ela vai acontecer uma vez por ano. Então, não vai ser todas as pessoas que vão ter isso no mapa. Então, conjunção é quando são dois planetas juntos. Juntos até 10 graus de diferença. Então, você tem Vênus a 12 graus e Saturno a 15 graus. Então, eles estão só 3 graus. Então, eles são bem uma conjunção mesmo, assim. Eles estão bem juntinhos. Então, quando você tem um planeta em conjunção com outro, o planeta que está em conjunção com o regente do mapa é também um dos mais importantes do seu mapa. E aí, você tem aqui Vênus e Saturno em um trígono com Júpiter, que está ali embaixo em Libra. Ali na casa 5, dá para ver que tem um planeta vermelhinho. Aquele ali é Júpiter, no signo de Libra. Então, esse é um dos aspectos principais, que faz aspecto com o regente do mapa. O trígono é esse aspecto azulzinho, que faz, se eu não me engano, cento e... Ai, eu não sou boa de conta. Conta, mas é 150 graus. Não sei. Enfim, 90 graus. E aí, você faz esse aspecto. É um aspecto... Bom, o trígono é um aspecto fácil, que ele vai te trazer bênçãos. Ele vai te trazer mais facilidade nessa área da vida. Então, Júpiter, na casa 5, a casa 5 rege criatividade. Então, você é uma pessoa, desde muito cedo, muito criativa, que tem uma mente com capacidade de abstração. Então, você pode ser uma pessoa muito interessada em aparecer, em se expressar. A casa 5 é a casa regida por leão. Então, é a casa da autoexpressão. É a casa da sua criança interior mesmo. Então, as pessoas que têm Júpiter. Júpiter é um dos planetas mais benéficos. Tem dois planetas benéficos no mapa, que é Júpiter e Vênus. Então, Júpiter, ele vai te mostrar onde vai trazer as suas principais bênçãos, as melhores coisas que vão vir para a sua vida. E Júpiter, na casa 5, traz essa espontaneidade, essa vontade de se expressar, uma facilidade maior de se expressar. Uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa mais leve. E Libra também é um signo que é regido por Vênus. Então, tudo se complementa, né? Então, pode ser que na sua personalidade as pessoas enxerguem você como uma pessoa leve, uma pessoa mais, enfim, brincalhona e mais... E eu nem trabalho com criatividade. Imagina que não! Meu curso chama Aquarela e Desbloqueio Criativo. Caramba! Que legal! E... Júpiter em Libra dá muita sorte para relacionamento também. Você é uma pessoa bem relacionada. Uma pessoa que se... Não só nos relacionamentos afetivos, mas em todas as áreas da sua vida, assim, você é uma pessoa que tem muita habilidade social. Você se comunica muito bem. Então, Júpiter em Libra, ele traz essa... Essa tendência a pessoa ser mais bem relacionada, tá? Em todos os grupos. Circular bem por vários ambientes, assim, se misturar bem também. Isso é uma característica bem legal. Aí, tá. A primeira coisa é isso. Vamos ver... A gente vê o regente do mapa. Que é Vênus e Saturno em Aquário, na Casa 9. Ah, eu vou falar um pouquinho do que significa cada casa. Porque daí a gente se... Isso, legal. Para a galera também que está em casa fazer seu mapa, né? Pôr ali o... O personário, algo assim. E vendo, né? O que é cada coisa. Boa. Então, são 12... O mapa é dividido em 12 fatias e 12 energias. É como se todas as coisas do mundo a gente pudesse colocar em 12 caixas e... Como se fosse relacionar o arquétipo de cada coisa com cada energia. Então, a Casa 1, ela representa primeiro o nosso corpo físico, nossa relação com o nosso corpo. Como a gente aparenta fisicamente mesmo. É... Como as pessoas nos enxergam. A primeira impressão que você passa quando você chega à lente pela qual você vê o mundo. A Casa 2, ela rege segurança financeira, dinheiro, tudo que é do plano material, né? Então, a Casa 2 do mapa é uma casa regida por terra e ela vai mostrar pra gente a nossa relação com os nossos pertences. O que é meu. O que é... O que eu tenho de mais seguro. É... Dinheiro. É... Enfim. Tudo que é do plano material. A Casa 3 é comunicação. Então, como você se comunica, como você expressa as coisas que você está pensando, seu raciocínio lógico, a Casa 3 é regida por Mercúrio. A Casa 4 é a nossa família. É a nossa relação com a nossa mãe, família. Onde a gente se sente mais seguro e protegido. É... Onde a gente encontra segurança emocional. Nossas necessidades emocionais. É... Fala sobre o ambiente onde você mora mesmo. Sua casa. A Casa 5 é criatividade, como eu disse. A Casa 5 também representa os nossos filhos. É a nossa criança interior. Então, representa... A gente consegue ver como a característica dos nossos filhos, como eles vão ser pela Casa 5. Como vão ser meus filhos? Os seus filhos vão ser extremamente generosos. Você tem Júpiter na Casa 5. Então, quando você for mãe, primeiro vai ser um momento de muita transformação para você. Você vai receber muitas bênçãos que Júpiter... Onde ele toca, ele traz bênçãos. A casa que ele toca, ele traz bênçãos. Então, o filho para você vai ser o que vai mudar a sua vida. Assim, vai ser o que vai... Ai, tô emocionada, gente. Vai ser o que vai transformar... Vai te transformar enquanto pessoa. E Júpiter na Casa 5 e Libra, eles vão ser pessoas... Vão parecer muito com você. Vão parecer mais com você do que com o pai. Vão ser pessoas muito sociáveis. Libra fala sobre isso, né? Pessoas muito... Você vai ver que vai ser uma criança que vai conversar desde adulto até criança. Vai saber conversar com todo mundo. E muito generosos. Muito cabeça aberta. Mente expandida. Porque Júpiter significa expansão. Então, muito tolerantes e abertos a conversar. A entender todo mundo. A pesar os dois lados. Então, não é incomum que pessoas com Libra na Casa 5, o filho nasce Libriano. Ou então, o filho tem essa energia venusiana mesmo. Ou Taurino. Ou Libriano. Ou Vênus muito forte no mapa. E provavelmente menina. Porque é uma energia feminina. Então... Ou então, um menino com uma energia de sagrado feminino muito forte. Então, essa Casa 5 dos filhos a gente consegue interpretar como o lugar onde a gente... Porque quando você cria o filho, você também tem que exercitar a sua criatividade, né? Então, criatividade na astrologia não é só a criatividade artística. É onde você coloca a sua energia criativa nas coisas que você ama, né? E um útero. Você quer algo que crie mais e melhor do que um útero. Exatamente. Exatamente. Né? Então, é sobre isso. A Casa 5. E... A Casa 6 é a rotina. Rotina, saúde. É onde a gente estrutura o nosso dia-a-dia, trabalho. É... Onde a gente se organiza, se planeja. É a casa regida por virgem. Então, é uma casa muito estruturada. Também uma casa de terra. E você tem lua aí. Então, provavelmente você é uma pessoa bem organizada, bem metódica. Você tem os seus próprios métodos, assim, que funcionam pra você. Você tem uma checklist, uma schedule que você tem que seguir, uma agenda. Então, lua na casa C indica uma necessidade até emocional de estar com tudo organizado e muito bem planejado, assim. Total. A Casa 7 é o contrário do ascendente. Então, a casa... O ascendente é o eu. A Casa 7 é o outro. Então, a Casa 7 é o que a gente atrai pra gente. As pessoas que a gente atrai pra gente. A nossa relação com o outro. Então, pela Casa 7 a gente consegue ver o perfil de pessoas que a gente vai atrair pros nossos relacionamentos. E você tem a sua... A cúspide da sua Casa 7 em escorpião. Então, você pode atrair pra você pessoas escorpiônicas ou plutônicas, que é o regente de escorpião. Então, pessoas bem dominadoras, pessoas intensas, pessoas que têm... Profundas, porque escorpião tem essa característica de não ficar no raso. Não são pessoas rasas, são pessoas profundas que querem cavar fundo, assim, em tudo. Então, você pode atrair pro seu relacionamento esse tipo de pessoa. Tem que cuidar até pra não atrair pra você pessoas abusivas. Porque Plutão tá bem perto da cúspide ali da Casa 7. Plutão significa poder, controle e dominação. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não atrair pra você pessoas que querem te controlar, que querem te dominar de alguma forma. Então, geralmente, pessoas que têm Plutão na Casa 7 têm que ter isso bem consciente, porque eles atraem esse tipo de pessoa pra vida. Imagina. Imagina, não é o meu caso. Besteira. A Casa 7, você tem o Mercúrio lá também. Então, outra característica de pessoas que você atrai pra você são pessoas muito comunicativas e com raciocínio lógico muito aguçado. Então, é muito comum pessoas com esse posicionamento também namorar ou atrair pessoas virginianas ou geminianas que têm essa coisa da comunicação, do vamos resolver, tem um raciocínio muito rápido. Enfim, Mercúrio na Casa 7 indica isso. Aí, a Casa 8 é o nosso poder de transformação pessoal. é a casa da transformação, é a casa do renascimento da Fênix mesmo, onde você se transforma, onde você sai do seu eu atual e se transforma em uma coisa mais elevada. A Casa 8, ela representa também dinheiro de outras pessoas, herança, representa capacidade de cura também. A Casa 8, você tem o sol lá, né? Então, você é uma pessoa que tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, você consegue sair de lá, sair daquele buraco emocional, porque o sol é o seu brilho pessoal, é onde você mais mostra a sua personalidade. Então, você é uma pessoa que, por mais que esteja em uma dificuldade, você sempre consegue se transformar e você meio até que precisa de tempos em tempos se renovar e se transformar. A Casa 8 é muito sobre isso. Aí, a Casa 9, ela fala sobre a nossa capacidade de expansão, expandir a mente. Outras culturas, línguas estrangeiras, países estrangeiros. Então, pessoas que têm bastante planeta na Casa 9, têm facilidade em aprender língua, gosta de viajar para fora, tem essa mente mais expandida, quer conhecer outros países. A sua transformação, inclusive, vem de sair do seu ambiente, ir para outros países, ir para outros lugares, que não a sua realidade. Quando você volta, você está com a mente mais expandida. É basicamente isso. A Casa 9, ela fala sobre tolerância, tolerância religiosa, tolerância com outras culturas, tolerância com outras formas de ser. Então, planetas bem concentrados na Casa 9 mostra essa generosidade, essa capacidade de entender que o outro é diferente, essa alteridade. Aí, o meio do céu, que é a Casa 10, é a nossa vocação, o nosso chamado aqui para a Terra. O que a gente veio fazer aqui? Então, lá na Casa 10, a gente consegue ver a nossa profissão, onde a gente vai se sentir alinhado com o nosso propósito. A Casa 10 é o ponto mais alto do mapa, então, é onde as pessoas conseguem realmente ver você. Então, planetas e posicionamentos na Casa 10 mostram, tipo, a sua imagem pública, como as pessoas te enxergam, sabe? E aquário na Casa 10, as pessoas te enxergam, a sua persona pública, como uma pessoa mais alternativa, uma pessoa mais cabeça aberta, é uma pessoa talvez desapegada, porque aquariano tem um pouco disso. Então, pode até que você não seja, mas as pessoas te enxergam dessa forma. As pessoas, quando te olham, vêem, ah, a Ju é uma pessoa mais natureba, ela é uma pessoa mais... Enfim. Mas tem esses traços aquarianos. Aí, a Casa 11 é o nosso círculo social, nossos amigos, nossos grupos onde a gente frequenta, pessoas que a gente se relaciona e se sente parte de um grupo. Então, você tem a Casa 11 em Ares. Por isso que todas as minhas amigas são arianas? Pode ser. 99% delas? Você atrai esse tipo de pessoa para você e os grupos que você participa, o seu círculo social, você atrai esse tipo de pessoa. Gente, eu tenho que dar parabéns do dia 1 ao dia 22 de abril. Eu fico, assim, cansada, sabe? Eu falo, ai, eu nem dou parabéns direito, porque é tanto parabéns que tem que dar, e são todas muito amigas. Tipo, as mais próximas são arianas, assim. Caramba! É muito doido. A gente consegue mesmo enxergar um padrão de pessoas que a gente atrai. E a gente veio pela Casa 7 e pela Casa 11 mesmo. Os amigos e os relacionamentos. A 7 é mais relacionamento amoroso. É. A 7 é relacionamento amoroso e contratual também. Tipo, parceria, sociedade, relacionamentos mais contratuais. Ah, entendi. E mais... Contratuais e afetivos. E a Casa 11 é mais amizade. Ah, tá. Então, tem um pouco... Tem essa diferença. Eu também. Eu só atraio virginiano para minha vida. Eu tenho muito virginiano na minha vida. É. E eu tenho mercúrio na minha Casa 7. Então, eu atraio muito esse perfil de pessoas, assim. Tanto para relacionamento, para amizade também. E eu tenho Casa 11 em Leão. E o meu círculo social é basicamente artista. É, né? Então... Basicamente, bate muitas energias. E a última casa, a Casa 12, a gente chama da Casa de Deus. Que é onde a gente transcende, assim. É onde a gente... Não fala sobre o plano material. Não fala sobre o que a gente vive aqui na Terra. A nossa conexão com algo mais... Com algo maior. Algo divino. Então, pessoas que têm planeta. Muito planeta na Casa 12. Tem essa... Essa conexão... Até inexplicável, assim. Com algo muito maior do que aqui no plano terreno. Você tem alguns indicativos de... De sensibilidade para a espiritualidade. Porque você tem Netuno bastante forte no mapa. Você tem Netuno na Casa 8. É... Intrigo no Júpiter. E na casa que está o seu sol. Então, pessoas com esse posicionamento são bem sensíveis espiritualmente, assim. E são... Às vezes tem que cuidar para não ser até muito esponjinha. Para não chegar no ambiente e absorver tanto a energia do ambiente. Ou nem ir, né? É. Tapar o umbigo. São pessoas... Eu não consigo frequentar ambientes de multidão. Eu já nem vou. Tipo, show, passeata. Um dia eu fui na passeata. Nem lembro que passeata aqui é. Foi uma na Paulista há muitos anos atrás. Eu lembro que eu saí do metrô e comecei a chorar. Muito. O meu namorado falou, o que está acontecendo? Eu falei, não consigo, não consigo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu não consigo. Eu passo muito mal. Muito mal em ambientes assim. Hoje em dia acho que eu sei controlar um pouco melhor, né? Isso faz uns 10, 15 anos. Não uns 10 anos. Mas eu não consigo, assim, sabe? Ver show, até vídeo de show dessas coisas de multidão. Eu começo a chorar. Não sei nem o que é, assim. Caramba! Eu acho que é uma predisposição mesmo absorver energia do ambiente, né? É. Eu começo a chorar. Eu acho que talvez seja demasiada emoção, sabe? Me dá um pouco de angústia e eu começo a chorar. Caramba! Aí eu preciso, tipo, respirar. E estar muito consciente de, tipo, isso não é meu. Isso, sabe? Eu preciso ter essa consciência, tipo, do que é meu e do que eu estou absorvendo que não é meu. Aham. Então, eu tenho que estar muito atenta, assim, o tempo todo. E várias vezes eu estou, sei lá, numa conversa com alguém e tal e eu começo a sentir ansiedade, sabe? Então, por exemplo, hoje mesmo eu sentei do lado da minha avó, estava ótima. Sentei do lado dela, começou meu coração a acelerar, apertar a angústia. Eu falei, gente, isso não é meu. Aí, agora eu já tenho algumas ferramentas de liberar mesmo, assim, é. Mas é muito fácil eu sentir as emoções dos outros, assim, muito. Você tem algum nível de mediunidade, sensibilidade? Tenho, tenho. É, mas eu acho que o estudo que me fez entender, sabe? Que não era meu e ferramentas de respiração, acho que a meditação me ajudou muito e começar a discernir o que era meu e o que era do outro, sabe? Porque eu acho que até 5, 6 anos atrás eu não tinha noção. Então, eu dava uma pirada mesmo. Tive depressão, ansiedade, porque eu não sabia o que era meu e o que era do outro. Então, era uma montanha russa de emoção, sabe? O tempo todo e eu achava que era tudo meu. Então, aí eu fui começando a me entender e começando a, tá, isso é meu, isso é do outro, sabe? E aí, foi aí que eu comecei a desenvolver autoconhecimento mesmo. Sim. Olha, Netuno agora tá em Peixes, tá na sua casa 10. Pode ser que nos últimos anos você tenha sentido que o seu propósito de vida tenha mudado. Porque a casa 10 fala sobre o nosso chamado, né? E Netuno, quando transita a casa 10, ele, primeiro, ele, tipo, tampa a sua visão. Pode ser que no começo desse trânsito você tenha sentido, assim, eu não sei exatamente qual que é o meu propósito. Eu ainda não me encontrei, tem uma névoa tapando, assim, eu gostaria de saber. Eu já tive um trânsito muito parecido com esse que eu rezava pra Deus e eu falava assim, Deus, se você me mostrar o que que é, eu só preciso ver, eu só preciso ter certeza, tá muito confuso. Se você me mostrar o que que é, eu vou atrás. E no começo, ele, tipo, tapa pra você a visão, assim, você não consegue saber. E aí, conforme o trânsito de Netuno vai se desenvolvendo, vai clareando a visão e você vai conseguindo enxergar. Então, primeiro, os trânsitos de Netuno, ele bloqueia aquilo, bloqueia a sua visão pra que você não saiba pra onde ir, pra que você tenha essa urgência de, não, eu preciso enxergar. Porque daí, a hora que clarear, você vai enxergar claramente, tipo, ah, era isso, era isso que eu precisava passar, era essa a minha vocação. Então, na casa 10, pode ser que nos últimos anos você tenha sentido, assim, tá cada vez mais claro pra mim agora que essa que é a minha vocação. Total. Nossa, 100% sentido, assim. E Netuno é aquele, a luazinha com a cruzinha embaixo? Isso, com a cruzinha embaixo. E aí, aonde ele representa o quê? Tipo assim, se ele tá no mapa de outra pessoa ou em outro lugar, não é a mesma coisa, aí já é uma outra informação. Não é a mesma coisa, é em outra área da vida. Então, por exemplo, o seu tá na cúspide da casa 8 pra casa 9. Então, são casas muito espirituais, assim. Então, casa de transformação e casa de expansão da mente. Então, seu Netuno tá em um lugar já que tá muito confortável pra ele, porque ele fala sobre espiritualidade. Então, nessas casas ele trabalha muito bem. Mas, por exemplo, uma pessoa com Netuno no ascendente, que é o corpo físico, ela pode sentir que ela não pertence ao próprio corpo, assim. Ela pode sentir confusa sobre quem ela é, sobre a identidade dela, sobre o próprio corpo dela. Netuno na casa 2, na casa do dinheiro, pode ser uma pessoa que não saiba lidar com o dinheiro. Fica confuso pra ela como administrar. Porque Netuno, ele dissolve a casa onde ele tá, entendeu? Ele deixa tudo confuso, uma névoa. E com os anos, com o adolescimento, você vai aprendendo a lidar com aquilo. No começo é tudo muito blur, assim. E agora, em 2025, ele vai entrar em Ares. E aí, vai entrar na sua casa 11. Então, você vai sentir esse trânsito indo pra área das suas amizades. Então, você vai atrair pessoas mais netunianas pra você. E você vai sentir que o seu círculo de amizade também vai mudar. Vai mudar totalmente, assim, os lugares onde você vai frequentar, as pessoas com que você vai se relacionar. Talvez você mude de cidade. Ou talvez você vá pra um outro lugar. De novo, claro. Talvez você vá pra um outro lugar em que você sinta que o seu ciclo de amizade vai se dissolvendo e vai se transformando em outra coisa, assim. Não sei. É uma previsão aí. Ó, é uma previsão. Medo. Agora, Saturno tá em Aquário em conjunção com o seu Saturno, em conjunção a Vênus. Saturno em conjunção a Vênus, ele dá... Tudo onde Saturno toca quando ele tá em trânsito, ele dá a oportunidade da gente estruturar. Saturno fala sobre estrutura. Então, ele tá num lugar agora na sua vida em que você tá aprendendo a estruturar os seus relacionamentos. Estruturar a sua maneira de se relacionar com os outros afetivamente e também relacionamentos contratuais. Então, pode ser que nos últimos anos você tenha que lidar com relacionamentos mais formais de contrato mesmo. Ah, essa pessoa aqui é minha sócia. Essa aqui é sociedade. Isso aqui é amizade. Isso aqui é relacionamento. Isso aqui é trabalho. Então, você vai aprendendo a diferenciar formas de se relacionar, assim. Então, quando Saturno toca Vênus, ele vai aperfeiçoando. Vênus também é sobre beleza e estética. Então, pode ser que você tenha sentido mais necessidade nos últimos anos de aprender mais sobre isso, se arrumar mais, se aprender mais sobre a beleza, estar mais em contato com a beleza física, com tudo que é esteticamente agradável, ou então mesmo deixar a sua casa um ambiente esteticamente mais agradável, estruturar isso de alguma forma. E aí, quando ele entrar em peixes, ele está entrando em peixes agora, ele vai na sua casa 10, que é a casa da profissão. E aí, é onde ele trabalha melhor, porque Saturno rege a casa 10. E é onde você vai se sentir mais, com mais força de vontade para fazer os seus projetos se concretizarem. Então, ele vai te dar... Que ano? Já esse ano, 2023 até 2025. Ó, vai sim. Saturno em peixes. Porque a sua casa 10 pega um pouquinho de aquário e um pouquinho de peixes, né? Então, você vai começar a sentir, do meio do ano para cá, já alguma coisa nesse... Caminhando para você estruturar mais ainda os seus projetos profissionais. Então, Saturno vai te dar oportunidade e também responsabilidade, que Saturno fala sobre restrição, responsabilidade, de estruturar o seu campo profissional. Deixa eu ver o que mais. E Ares eu tenho na casa qual? 11. Ares é a sua casa 11. Inclusive, os eclipses que estão acontecendo agora, aconteceu entre ontem e hoje, né? O eclipse em Ares, aos 29 graus de Ares, está acontecendo na sua casa 11. Então, é isso. Seu ciclo de amizades pode preparar que vai mudar bastante. Não sei se há alguma mudança física de lugar onde você vai precisar lidar com outro tipo de... Outro público, outras pessoas. Ou se é realmente uma necessidade que você vai sentir, talvez, de peneirar ali as pessoas que estão na sua vida. Enfim, mudar um pouco o ciclo de amizade. Mas eclipse, tudo onde o eclipse toca representa mudança. Então, eclipse na casa 11 é tanto mudança de ciclo de amizades, quanto mudança de objetivos mesmo. Você pensar, nossa, isso que eu sonhava antes, talvez hoje não caiba tanto para mim. Talvez hoje eu tenha outros sonhos, outras aspirações na minha vida, outras coisas que eu quero fazer. Então, você pode sentir essa necessidade de mudar mesmo um direcionamento. E aí, automaticamente, as pessoas que estavam com você naquela realidade já não vão fazer parte mais. Vão mudar. Então, para você vai acontecer no eixo da casa 11 e da casa 5. Então, a gente sempre faz a interpretação na casa que está acontecendo e na casa oposta. A casa oposta é onde a gente vai buscar as ferramentas para trabalhar isso. Então, a casa oposta, a casa 11 é a casa 5, que é a casa da criatividade. Então, as ferramentas que você vai usar para se transformar durante essa temporada de eclipse é no seu processo criativo, é na sua capacidade de resolver os problemas, na sua capacidade de criar, de criar conteúdo, de se expressar. Então, essa é a ferramenta que você vai utilizar nos próximos dois anos, né? Porque 2023 e 2024... Quem é ariano? Ariano, canceriano, libriano e capricornianos, que são os signos de qualidade cardinal, são os que mais vão sentir esses eclipses agora em Ares. Quais são os signos? Ariano? Ares, câncer, capricórnio e libra. Então, são os signos cardinais. Os signos cardinais, eles marcam o início de cada estação. Então, Ares é o início de outono, câncer do inverno, libra da primavera e capricórnio verão. Aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é tudo trocado, tudo ao contrário. Então, os signos cardinais, esse 2023, 2024, vão sentir mudanças radicais de vida mesmo em todas as áreas. Família, relacionamento, corpo, porque os signos cardinais regem as casas angulares. Ascendente, meio do céu, descendente e fundo do céu. Então, essas são as quatro áreas em que vocês vão sentir mais transformação. Assim, arianos, librianos, capricornianos e cancerianos. Principalmente arianos e librianos, porque o eclipse vai acontecer nos eixos Ares e Libra. Então, agora em abril, ariano com certeza já está sentindo o efeito. Quem é de Ares está sentindo uma mudança em alguma área da vida, provavelmente a área onde o sol está, o eclipse está acontecendo, e os librianos também. Em outubro vai acontecer o outro eclipse, o próximo eclipse do ano vai acontecer em outubro. Não tem um agora em maio, não? Tem. Mas aí é outro eixo, né? Esse é o outro eixo. É o eixo de touro e escorpião. E aí é o eclipse lunar em escorpião. Então, em maio, os escorpionos vão sentir também alguma coisa, alguma transformação acontecendo. Vai ser dia 5 de maio o eclipse. É daqui a 10 dias já. Daqui a 10 dias. É um eclipse híbrido, na verdade, porque geralmente os eclipses sempre acontecem no mesmo eixo. Então, sempre Ares-Libra. Mas esse ano vai ter o eclipse solar em Ares e o lunar em escorpião. Então, um eclipse meio de energia híbrida. Mas as principais energias são Ares e Libra. O tom do ano, o tom das transformações está acontecendo no eixo Ares e Libra. Ah, então esse próximo não vai ser tão potente ou tão importante. É. Os solares são mais potentes. Então, o eclipse solar é isso. Ah, eu achava que era lunar, porque tinha menos luz. Aham. Eu achava que era mais difícil. Na questão de transformação da realidade mesmo, onde a pessoa mais sente fisicamente, mesmo no plano espiritual, tipo, no plano terreno, né? As transformações é o eclipse solar. O eclipse lunar acontece num lugar mais emocional. A Lua fala sobre as nossas emoções, sobre a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Então, o eclipse lunar é uma mudança mais interna. É uma mudança mais internalizada. O eclipse solar é uma mudança mais externa, onde você consegue ver mesmo e sentir a diferença. Então, geralmente é casamento, divórcio. Você vê que está acontecendo um monte de divórcio aí agora, né? Um monte de gente se divorciando. Então, Ares e Libra é o eixo do relacionamento, do eu e do outro. Ares o eu e Libra o outro. Então, muito casal casando, muito casal se divorciando. Esses eclipses vão fazer a gente parar para refletir sobre quais são as minhas necessidades e quais são as necessidades do outro. Onde que eu encontro equilíbrio nisso. Então, a gente coletivamente está parando para pensar nisso. Nos nossos relacionamentos. Quais são as minhas prioridades? Qual é a prioridade do outro? Que legal. Eu, a vida pessoal, acho que tem trazido muito isso mesmo, assim. E me fala uma coisa de mitos, por exemplo. Tem gente que fala que se você nasce, por exemplo, acho que ali eu nasci em Sagitário no grau 28, certo? Aham. Isso significa que eu vou passar para Capricórnio em algum momento? Tem um conceito que é o mapa de progressão. O mapa de progressão, ele vai... Cada grau representa um ano. Então, você nasce em Sagitário e conforme você vai amadurecendo, você vai pegando um pouco das características de Capricórnio. Mas você não deixa de ser Sagitariano. Quer dizer que a evolução da sua alma aqui na Terra, ela vai evoluir para uma característica mais Capricorniana, entendeu? Mas você não vai perder a sua essência, porque o Sol é a nossa essência. Nunca muda, assim. Mas pode ser que durante o seu processo de evolução aqui na Terra, você se sinta pegando mais dessas características Capricornianas. Então, depois dos 30, você pode sentir que você vai estar uma pessoa mais focada, mais metódica. Porque são dois signos de dois elementos diferentes. O Sagitário é fogo, então é uma coisa mais impulsiva de criatividade, essa coisa de querer fazer e correr atrás das coisas e essa flecha que quer mirar e ir, sabe? Tem essa ambição de ir. E Capricorniano é um signo de Terra, então é um pouco mais pé no chão. Então, pode ser que você sinta com seu amadurecimento que você vai ficando mais pé no chão, mais metódico, mais focado no trabalho. O Capricorniano também valoriza bastante o trabalho. Ah, entendi. E, por exemplo, quando uma pessoa que não entende nada de astrologia, ela pega esse mapa, o que ela consegue ler sozinha do mapa, assim? Que não, assim, você acha, por exemplo, ela abriu um mapa, nunca viu um mapa na vida. O que ela consegue ler sobre ela, assim, olhando o mapa dela? É, começa pelo ascendente. Pelo ascendente, você vai ter uma noção muito clara, assim, da sua personalidade e de como você se expressa. Então, pesquisa primeiro o seu ascendente. Então, o ascendente em touro, pesquisa lá o que é o ascendente em touro. Quais são as características taurinas? Qual o regente de touro? Vênus? Quais são as características das pessoas venusianas? Então, primeiro, para você se entender, o primeiro lugar é o ascendente, depois a lua. A lua, ela vai mostrar para a gente as nossas emoções. Um lugar mais íntimo, mais emocional. Quais são as nossas necessidades emocionais? Onde a gente se sente seguro? Onde a gente se sente quentinho, protegido, assim, sabe? Então, a lua, ela vai mostrar isso. Então, pesquisa primeiro o ascendente e depois a lua. O sol, geralmente, a gente já sabe, porque é o mais comum, né? Ah, eu sou ariana, eu sou capricorniana, eu sou... Então, tipo, todo mundo já sabe do seu signo solar. Mas o sol, o sol é basicamente onde a gente expressa a nossa personalidade, a nossa essência. É onde a gente brilha, qual a área da vida onde a gente mais aparece, onde a gente mais brilha. Então, o sol é isso. Mas para você se entender mesmo, entender sua personalidade, a sua evolução, como as pessoas te enxergam, começa pelo ascendente e depois pela lua. Ah, gostei. Isso já ajuda bem. Você conseguiu entender, Paulo? Oi? Qual que é o seu signo? Estou sabendo tudo agora. Qual que é o seu signo? Eu sou escorpião. Escorpião. Que dia? Ela também. Eu sou 11 e 11. Que legal! O dia portal. O dia de portal. Que legal. Tá, é uma informação que tem a menor ideia do que significa. E você se identifica com as características do seu signo? É. De escorpiano ser uma pessoa mais profunda, uma pessoa que quer cavar a fundo as informações, quer descobrir, quer... Eu acho muito tranquilo. Curioso. Você se acha tranquilo. Mas você não é uma pessoa, por exemplo, se você vai conhecer alguém, você não quer conhecer ela profundamente, você não tem curiosidade de saber quem ela é no interior dela, assim, você profundo, você você fica mais nas relações rasas. Do raso. Do raso. Eu sou mais raso igual. Você é mais raio, Paulo. Não é não. Não vem não. Não tá me convencendo. Não sei. É que eu não sou bom pra falar de mim pros outros. Ah! Então se a pessoa quiser falar, eu vou ouvir. Isso é bem escorpião. Isso é bem escorpião. Me conte sobre você. Não é que eu queira muito saber sobre você. É que eu não quero falar sobre mim. Então... Uma das características... Algum assunto tem que render, entendeu? Uma das características... Ele tá tudo de preto com essa barba. Tem coisa mais escorpião que isso. Uma das características de escorpião é a descrição. É. As pessoas discretas. Isso eu gosto. Isso aí é. Isso aí. Você se identifica. É. Entendi. E eu tenho Lu em escorpião. Então eu sou uma pessoa que eu entendo bastante de escorpião. Mas eu acho que o escorpião tende a ter um mistério também. Uma coisa meio... Não é? Tipo... É meu e eu não quero que ninguém adentre esse meu universo, né? Tem. Tipo... Até não mostrar muito pro outro, assim. Até uma descrição mesmo. Tipo... Isso é meu, não? Tem. E tem a coisa do 880 também, às vezes. De ser muito intenso em tudo que vai fazer. Se entregar com muita intensidade. Porque essa coisa de não ficar no raso não é só na personalidade. Mas na maneira com que você enxerga a vida mesmo. Na maneira com que você vai se entregar pras coisas que você vai fazer. Então, uma pessoa escorpiana ou que tem muitos traços de escorpião no mapa. Ou plutônicos. São pessoas que vão se entregar com tudo com bastante intensidade. Então... Não quer ficar na superfície, assim. É... O regente de escorpião, ele tem dois regentes. Marte e Plutão. Marte é o deus da guerra, né? É o deus da... 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 Da energia. Onde você... Onde você deposita a sua energia todos os dias. O que que você... Se acorda. O que que faz você... A sua motivação pra você levantar da cama. Entendeu? Então... O escorpiano, ele é motivado. Assim como o Ares, que também é regido por Marte. São pessoas motivadas. Que faz e acontece. Tipo... Se ele vai pegar pra fazer uma coisa, ele vai pegar pra fazer. Ele vai fazer bem feito. Ele vai fazer direito. Ele não vai deixar de qualquer jeito. Então, a pessoa que se... A Estelinha é escorpiana, né? Ela é minha assessora. Então, tudo que você vai fazer, você vai pegar pra fazer até e até o fundo. Entendeu? Basicamente isso. É isso. Eu... Eu... Eu acredito. Eu acredito que eu falo escorpião. Eu acredito também que a gente... É uma piscina. E a gente é limpo. Só que aí, quando a pessoa vai mergulhar, a gente tem uma película. Peraí. Ah... Não dá pra mergulhar até onde a gente quer. Até onde eu vou te mostrando. Aham. Isso. É uma coisa meio reservada mesmo, né? A gente quer mostrar a gente. Até onde eu deixar, né? Exato. Eu acho muito isso mesmo também. E me fala uma coisa. Aí, você começou a estudar astrologia. Que a gente começou a falar. Acho que você não terminou. E aí, você começou a entender que você queria fazer comédia? Como é que foi esse processo? Uma coisa não tem exatamente uma ligação com a outra. Mas a astrologia me ajudou muito. Quando eu comecei a fazer comédia, eu tinha muito essa ansiedade de saber quando as coisas vão acontecer. O que que vai... E a astrologia me ajuda muito nesse direcionamento, assim. Depois que eu comecei a fazer comédia, que eu entendi a minha vocação, tudo fez sentido pra mim no meu mapa. Eu sou uma pessoa bastante... Tem bastante fogo no meu mapa. Tenho sol em Ares. Lua em Marte em Leão. Júpiter em Sagittário. Plutão em Sagittário. Muito fogo. Então, eu tinha muita energia e não canalizava pro lugar certo. Depois que eu descobri a comédia, a comédia aconteceu pra mim no meu primeiro retorno de Júpiter. Que foi em 2018, 2019. O que que é o primeiro retorno de Júpiter? Júpiter, ele demora 12 anos pra dar a volta no mapa. Então, do mesmo jeito que Saturno chega aos 30, o retorno de Júpiter chega a primeira vez aos 12 e depois aos 24 e assim por diante. Entendi. Ele vem de 12 em 12 anos. Então, Júpiter, ao contrário de Saturno, que é um planeta maléfico, que ele vai trazer dificuldades, Júpiter não. Júpiter é um planeta benéfico. Quando ele retorna, ele traz pra você oportunidades. Oportunidade de trabalho, oportunidade de expansão, oportunidade de mudança. Então, aos 12 anos, a gente tem o primeiro. Aos 24 anos, a gente tem o segundo. O segundo retorno de Júpiter é até mais forte, porque você tá mais consciente, né? Você já é um adulto. Você já tá mais consciente do que que você quer pra sua vida. Então, aos 24 anos, você sente esse chamado. Você, tipo... Naquele ano do retorno de Júpiter, aonde as oportunidades aparecerem pra você, observa. Que é onde, provavelmente, você vai se aprofundar e trabalhar aquela energia pro seu chamado principal. Então, aos 24 anos, foi onde eu comecei a fazer comédia. Eu senti o chamado da comédia. E sagitário é um dos signos que rege o humor, que rege essa espontaneidade. Então, todo mundo fala, ah, sagitariano é brincalhão, é da zoeira. Sim, tem essa coisa da espontaneidade. E quando eu tive o meu segundo retorno de Júpiter, que eu já tinha essa consciência de estudar astrologia, e eu fui vendo as coisas que aconteciam à minha volta, porque, assim, quando tá acontecendo alguma coisa muito importante, alguma mudança muito grande, eu observo onde... Eu abro meu mapa e eu vejo onde que tá os planetas. E aí eu leio os padrões, porque a astrologia é basicamente você aprender a ler padrões. Então, tá. Então, 2018, aconteceu uma grande mudança na minha vida. Eu comecei a fazer comédia. Então, eu entendo que, na minha vida, comédia é regida por Júpiter. Porque o trânsito principal que tá acontecendo é de Júpiter. Toda vez que eu vou querer saber alguma coisa da minha vida sobre o que vai acontecer sobre comédia, eu vou procurar ver onde tá Júpiter. Olha! Então, é assim que eu faço as previsões. Então, por exemplo, agora tá tendo um eclipse em Ares, tá tendo uma mudança muito grande na minha vida profissional, e eu tô observando. Ah, então... Agora, em abril, teve essa energia de eclipse e tá acontecendo esse monte de coisa. Tô tendo bastante publicidade. O próximo eclipse que tiver em Ares, vai acontecer a mesma coisa, porque é um padrão. Isso que vai se repetindo, entendeu? Então, por exemplo, em 2018, quando eu tive meu retorno de Júpiter, foi onde começou a comédia. Como que eu sei quando que essa energia vai chegar no pico dela? Quando o Júpiter fizer oposição. Então, é assim que eu faço a conta. É assim que eu faço as previsões. Então, Júpiter em Sagittário foi quando eu comecei na comédia. Vai dar certo, vai concretizar. E essa energia vai chegar ao pico quando ele estiver no oposto, quando o Júpiter estiver em Gêmeos. E você já sabe quando? Vai ser em 2025. Ah! 2025. Então, o que eu plantei em 2018, quando teve o retorno de Júpiter, eu vou colher os frutos em 2025. E aí, depois, ele vai entrar em retrogradação, digamos? Aí, depois, ele vai fechar. Aí, ele vai fazer o movimento de fechar o ciclo. E aí, você vai completando o ciclo até ele retornar de novo. E quando ele retornar de novo, vai ser outras coisas. E aí, por diante, entendeu? Então, é um ciclo de 12 anos, mas o pico dele é em 6 anos. Aí, depois, ele vai fechando e volta. Eu estou aqui tentando pensar quando que eu tinha 24 anos. Há 6 anos atrás. É, Júpiter em Libra estava em 2017. 2016, 2017. O que estava acontecendo na sua vida em 2017? Estava em depressão. Eu estava depressiva. É verdade mesmo. Tendo crise de ansiedade. Numa empresa que eu trabalhava que nem uma doida. Mas aí, acho que foi em 2017 que eu saí. Não sei se foi 2017 ou 2018, que aí eu comecei a meditar. Foi quando eu comecei a meditar. Quando eu comecei a fazer terapia. Acho que terapia eu já fazia. Mas foi por aí. Quando eu comecei a... Quando eu cheguei meio no fundo do poço. E quando eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade. Você conseguiu... A partir dessa fase da sua vida, quais foram as oportunidades que você viu surgirem? Acho que o meu projeto hoje, o que eu faço hoje, nasceu dessa época, realmente. Assim, porque foi quando eu... Falei, cara... Empresa, eu não quero mais trabalhar. Foi bem nessa época que eu entendi o meu... Minha missão, digamos assim. É um pouco parecido com você. Que aí eu... Eu tinha... Quando eu estava vivendo nessa empresa. Eu saí do Brasil porque eu queria trabalhar nessa empresa. Queria fazer design de estampa e tal. Quando eu cheguei lá, eu consegui todos os objetivos que eu tinha. Só que eu vi que não era aquilo. E aí foi quando eu entrei em depressão, ansiedade e tal. E aí comecei tratamento e comecei a me desenvolver espiritualmente. Porque, na verdade, eu sempre tive esse chamado espiritual. E nunca tinha tido coragem de ir atrás dele. Porque tinha muito preconceitos e tal. E, imagina, meus pais achavam tudo isso uma grande loucura. E aí, então, foi isso. Foi quando eu comecei a me permitir estudar espiritualidade. Foi bem por aí, assim. E aí você... Eu comecei a meditar. Acho que foi nesse ano que eu comecei a meditar. Olha só. Que coisa doida. É verdade. E aí você sabe que o pico dessa energia de Júpiter em Libra para você vai acontecer quando o Júpiter estiver em Ares, né? E Júpiter está em Ares agora, nesse momento. Então, o pico de energia está acontecendo. Gente, até ali também. Olha só. Júpiter está em Ares. Vai ficar... Entrou ano passado, 2022. Vai ficar até metade de 2023. Então, você pode estar sentindo frutos que você plantou lá atrás. Em 2017, você está colhendo agora. Em 2022 e 2023, colhendo as coisas que você plantou lá atrás. Total. Aquele ciclo de Júpiter. 100%. Olha só que legal. Que bom. Então, isso daí é uma coisa fácil do pessoal ver em casa, né? Aonde que tem o Júpiter? Qual que é o segundozinho? Júpiter. Está vendo ali na casa 5, aquele planeta vermelhinho, que é tipo um 4. Parece um 4. Aquele ali é Júpiter. Então, olha onde está Júpiter no seu mapa. Onde tiver, é onde vai aparecer as oportunidades para você. Onde o universo está propondo para você expansão. Expansão de consciência, expansão de vida. Onde você vai realizar coisas grandiosas. Porque Júpiter é um dos maiores planetas do Sistema Solar. Então, o que ele representa? Expansão, grandeza. Então, as maiores coisas que a gente realiza na vida é onde Júpiter está. Então, olha onde está seu Júpiter. E aí, veja, aos 24 anos, que ele vai fazer a conjunção de Júpiter com Júpiter. E aí, percebe o que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Quais são as oportunidades que o universo te deu? E aí, faz a conta. Depois de 6 anos, é onde você vai colher essas oportunidades que chegaram para você. Que legal. E aí, depois, é a cada 12 anos? É, a cada 12 anos o ciclo. E aí, você descobriu isso? Aí, eu descobri isso. E eu falei assim, nossa, faz muito sentido. A primeira vez do meu primeiro retorno de Júpiter, eu falei... Tá, eu estou sentindo essa necessidade interna de começar a fazer comédia, esse chamado. Comecei a fazer. E começou a dar certo muito rápido. Muita velocidade, assim. E por Instagram, vídeos? Por Instagram. Aí, eu comecei a postar. Meus vídeos começaram a viralizar, assim, organicamente, muito rápido. Eu não estava me esforçando para fazer aquilo. Eu via que era uma coisa, que era uma oportunidade do universo. E eu estava só indo com o flow, assim. Eu estava, tipo, seguindo. Não era igual aquele pensamento que eu estava antes de, tipo, pedir para Deus. Me mostra, porque eu não sei o que é. Depois que ficou claro para mim, e eu só entrei no flow de criar e fazer as coisas, as oportunidades foram aparecendo. Então, os trânsitos de Júpiter não é de dificuldade. As coisas, literalmente, caem no seu colo, assim. É uma oportunidade, tipo assim, que Deus está te dando e você fala, vou fazer alguma coisa com isso e vai fluir. Quanto mais você se dedicar, mais vai fluir. Então... Então, aproveita. Vai ver seu mapa. Vai ver seu mapa. Eu iria porque... Exatamente. E aí, foi a minha primeira aparição na TV aberta. Que foi quando eu fui no De Noite fazer o FDP. Foi no dia do meu retorno de Júpiter. No dia, exato. Que simbólico. Muito simbólico. Então, para mim, ficou muito claro, assim, o que estava acontecendo na minha vida. Naquele momento, eu já estava com astrologia, trabalhando muito consciente o meu mapa astral. Então, eu falei assim, nossa, no dia do meu retorno de Júpiter, dia 11 de setembro de 2019. Foi a primeira vez que eu apareci na TV aberta. Então, é esse o meu chamado. É aqui que eu tenho que continuar. E aí, uma dúvida. Por exemplo, você chegou no seu ápice, né? E aí, depois desse ápice, necessariamente isso vai cair ou não? Não. Como que funciona? Não. Você vai... Porque são... Ele abre em quatro etapas. Primeiro é a conjunção, onde vem as oportunidades. Depois, ele faz a quadratura, que é os 90 graus. Onde vem os desafios dessa oportunidade. Onde você vai ter que realmente trabalhar e lutar para fazer isso acontecer. Depois, na oposição, é esse ápice da energia, que eu estou te falando que está acontecendo para você. Que é onde você colhe os frutos. E depois, quando ele vai fechando, primeiro vai fazer a quadratura, que são os desafios de fechar esse ciclo. Não significa que isso vai acabar na sua vida. Mas você vai sentir a necessidade de se renovar. Vai falar... Tá, isso aqui já está saturando. Eu vou precisar me renovar e vir com outras coisas. Entendeu? Então, é aquele meio... É a mesma lógica da lua minguante, entendeu? Ele vai fechando o ciclo, assim. E você vai pensando já... Qual é o próximo? E agora? É tipo o outono, né? Que cai as folhas... Que cai as folhas... Para crescer mais forte. É tipo isso. É, exatamente. Inclusive, é a mesma... A mesma poética da lua. Então, a conjunção é como se fosse a lua nova. E a oposição à lua cheia. Então, a lua cheia é onde está a lua brilhante e visível no céu. E aquela energia, aquela força mais vibrante, assim. Mais... Onde você sente mais no plano material. Então, quando ele vai fechando, é onde a energia vai diminuindo um pouco. E você vai pensando assim... Ok. E agora? E agora? Para onde eu vou? Já colhi os frutos. Quais os próximos passos? Então, os próximos anos, você vai já planejando qual vai ser o próximo ciclo. São anos... Os anos de fechamento de ciclo são anos de planejamento, assim. De pensar lá na frente. De ir encaminhando para receber o novo ciclo que vai vir, basicamente. E também... O ciclo de fechar também é o ciclo de você refletir. É o momento que a energia está baixando. É o momento que você sente e reflete. E fala... Ok. Eu conquistei tudo isso. O que eu faço com tudo isso agora? Tipo... O que que... Para onde que eu vou? Você vai maturar aquilo na sua cabeça. E vai deixar aquilo borbulhar e fermentar. Para quando chegar o novo ciclo, você... Ok. Então, é isso. Que demais. Eu peguei a partir daqui. Agora, o que que eu faço com isso, basicamente? Sim. Incrível. Eu acho que isso traz muito autoconhecimento. Muita leveza para a gente levar a vida, né? E saber onde você está. Te traz calma para viver isso, né? Porque eu acho que... Eu fiz um grupo com mulheres. Eu tenho um grupo de mulheres. Eu tenho um grupo não. Eu tinha, não tenho mais. Quando eu morava fora, eu tinha. Eu estou tentando ter de novo esse grupo de mulheres. E no último grupo que a gente fez, todas eram... Dizendo o quanto elas estavam insatisfeitas em estarem num momento de interiorização, né? E aí, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa fase do ciclo, né? De finalizar ciclos, de repensar para o próximo e tal. Eu falei, como que a gente humano está querendo sempre estar com a lua cheia, né? E a gente tem dificuldade ainda de estar nesse lugar de replanejar e tal. E aí, eu acho que quando a gente olha para a natureza, para o mar, para a lua, para as estações do ano, a gente começa a ter mais calma de viver esse processo, não vendo ele como um inimigo, né? De tipo, poxa, não estou brilhando no meu ápice. Mas tipo, como que vai ser realmente planejar o meu próximo ápice de um lugar de tranquilidade mesmo, né? A gente precisa ter o tempo do recolhimento também. O recolhimento, a introspecção, em qualquer área da vida, é importante para você integrar todas aquelas informações que você teve quando você estava colhendo naquela energia. E quando você está trabalhando e fazendo, você não está parando para pensar exatamente qual que é o propósito. O que que, né, enfim... Qual que é o propósito maior de tudo isso? Você está fazendo acontecer. Depois que você tem o tempo de acalmar e refletir e ficar mais introspectiva, que você vai mesmo fermentar as ideias na cabeça e pensar Ah, ok, isso aconteceu por conta disso. Agora eu preciso fazer isso. Total. Sim, total. E aí, agora, como é que está o seu ciclo da comédia? Está no ápice? Está acontecendo muita coisa boa. É... Eu tenho muita fé que os próximos anos vão ser muito bons. Astrologicamente, tudo indica que vai. Agora, em abril, meu, está um mês muito movimentado nesta linha. A gente está indo em bastante lugar. A gente está aparecendo bastante. Estamos com bastante projeto. Meu solo vai sair. Então, a gente está numa energia de produtividade muito grande. Está acontecendo eclipse em ares. Meu sol é em ares. Então, na minha vida, essa mudança está acontecendo, assim, muito claramente. E positivamente. E aí, esse ciclo agora vai estar entre abril e maio. O próximo ciclo para mim vai ser em outubro, que vai ser o eclipse em Libra, que é no meu ascendente. Vai ser no grau exato do meu ascendente. E ali também vai ser um ciclo bastante movimentado de mudança para mim. Então, eu estou observando os próximos movimentos, assim, solares dos próximos anos. E eu estou conseguindo entender que a minha carreira está encaminhando para chegar em um lugar de bastante produtividade, movimentação e exposição. Então, 2023, 2024, 2025, ainda vai estar bastante movimentado, assim. E eu estou bem animada, bem focada em fazer as coisas acontecerem agora. Ai, que coisa boa. E aí, o seu solo sai quando? A gente vai testar ele em junho e julho, no Bexiga e no Acústico. E a gente vai estrear ele em agosto. A gente ainda está sem data de estreia, a gente vai testar primeiro. Mas a gente vai estrear em agosto. E a partir daí, a gente vai começar a rodar aí o Brasil com o solo. O solo vai chamar Meio Dark, Meio Doce. E aí, a gente vai fazer ele musical, porque eu faço com o meu ukulele. Eu trago comédia musical. E ele vai contar um pouco, desde coisas leves, tipo a minha vida no interior, até piadas mais ácidas, mais mórbidas, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Que é o que eu faço no Fritada. Que é os vídeos que eu posto. Que é uma estética mais... Uma comédia um pouco mais ácida, assim. Comediante gosta, né? Comediante gosta. É para atingir o limite ali do possível. Aí, para agradar gregos e troianos... Não, não é para agradar todo mundo. É que eu sou irmã do Daniel, você sabe, né? Estou ligada, estou ligada. É porque eu tenho esses dois lados. O lado leve e o lado dark. Eu sou meio vandinha, às vezes. E, às vezes, meio patricinha de Beverly Hills. Você fantaseada de vandinha devia ficar parecida, não devia? Sim, se eu fizer as duas trancinhas. Se eu fizer as trancinhas. Tem foto minha de criança com duas trancinhas que fica igualzinha. É, né? Então, eu fiz esse solo. A gente está montando nesse conceito, assim. Meio dark e meio doce. Porque, ao mesmo tempo que tem piadas ácidas, tem piadas leves. E a música também traz essa leveza. Então, a gente vai estar misturando essas duas coisas. Então, vai agradar muita gente. Muita gente vai gostar. Comédia musical. Pô, tem tanta gente fazendo agora. Está um boom de comédia musical muito legal. Tem o Confraria fazendo, que está muito legal. A galera está curtindo bastante. O pé da Letícia, que foi os precursores, assim. É. Quem começou mesmo no stand-up com comédia e música. Então, eu estou entrando também nesse bolo aí. Para fazer uma coisa diferente, né? A gente está produzindo músicas novas. A gente vai fazer... Vai colocar banda. Vai colocar banda ao vivo. Vai colocar elementos da música no show. Então, quem gosta de música, quem gosta de show, vai gostar. É... Estou muito feliz, muito animada. Que bom. Que coisa boa. E se o pessoal em casa quiser te encontrar... É no Instagram. Arroba da Nubialauro. Lá você encontra a minha agenda. Meus projetos. Meus vídeos. E é isso. Arroba da Nubialauro. É isso. Eu adorei. Você tem alguma coisa que você queira trazer assim para o pessoal? Alguma coisa que você queira falar? É isso, gente. Eu estou numa fase da minha vida em que eu estou muito... Colhendo os frutos de tudo que eu plantei lá no começo. Eu tenho um vídeo até no meu Instagram. Onde eu falo que eu me afastei da comédia durante um ano, um ano e meio. Porque eu tratava... Eu trato ainda, né? De depressão. E eu estava numa fase mais introspectiva. E naquele momento em que eu estava mais... Cuidando de mim. Cuidando da minha saúde mental em casa. Muita gente veio no meu Instagram me prestar apoio e falar... Não desiste. Você vai... Você vai conseguir. Você é muito talentosa. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento agora. Onde eu estou colhendo esses frutos que eu plantei lá atrás. E só queria agradecer todo mundo que me dá apoio. Os meus fãs. As pessoas que vão lá e falam do meu trabalho. E me motivam a continuar, sabe? Essas são as pessoas que eu valorizo, que eu guardo. E eu estou numa fase muito boa. E vai continuar muito boa. E eu espero colher com vocês também. Tudo que está por vir de bom. Com certeza. Às vezes a gente passa por essas coisas. É muito difícil. Mas a gente sai mais forte, né? Mais fortalecido. Então, se você estiver passando aí por qualquer coisa. Acredite. Duas pessoas aqui que passaram por isso, né? E tem muitos caminhos aí. Muitas ferramentas para a gente conseguir passar por esses desafios. Então, é isso. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Adorei. Adorei o nosso papo. Também. Amei. Ainda ganhei uma leitura de mapa. Espero que tenha ajudado aí vocês. E não só a mim. Porque a mim ajudou muito. Então, é isso. Gratidão demais. Gratidão a todos vocês que estão aí assistindo o nosso programa. Se você quiser saber um pouco mais dos meus cursos online presencial de aquarela e desbloqueio criativo, entra lá no meu site. É juvarella.com. E lá tem todas as informações para a gente desbloquear a criatividade, expressar as nossas emoções e muito mais. Tá bom? Então, gratidão demais. Obrigada. Gratidão, Paulo, Estela, todo mundo. E um beijo especial para vocês. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.